Se você assistiu o vídeo que eu postei ontem, que foi o unboxing de 5 Game Boys, vou deixar o link dele aqui na descrição, você viu que um deles eu não sabia se era original ou não, porque eu paguei muito barato, muito menor que o preço do mercado. Essa daqui é a versão especial do Pokémon. Eu sei que talvez algumas pessoas que estejam assistindo tiveram essa edição, mas vocês sabem que ela era mais rara do que a amarela ou aquela roxa transparente. Esses que eu tenho aqui atrás de mim. O amarelo é o meu de infância e o roxo é o da Jéssica, minha esposa de infância. Nós dois tivemos Game Boy. Esse daqui é o meu pessoal que eu uso hoje. Ele tem um mod que também é admirizável essa luz, consigo aumentar ou desligar ela. Esse mod é muito, muito legal. Tem um vídeo sobre ele também, vou colocar o link aqui na descrição. E recentemente, agora no Natal, eu acabei achando esse no LX por R$170,00. Só que se você olhar ele no Mercado Livre, no Ebay, ele custa em torno de R$500,00 até R$1.000,00, às vezes até mais. Ele não está nas melhores as condições, a tela dele está um pouco queimada, eu acho que é o filtro polarizador. É fácil de trocar, talvez eu troque por uma tela original, para manter ele 100% original. Ele estava sem a tampinha de trás, mas eu coloquei uma tampinha original da Nintendo. É que é amarela, tem a mesma cor da frente, então me incomoda um pouquinho, mas como ele vai ficar assim no quadro, não vai dar para ver a tampinha. Eu já tinha essa fita, e eu já tinha, eu acho que o Pinball, e talvez o Pokémon Trading Card Game. E aí, há uns 2, 3, 4 anos atrás, não lembro direito, eu comprei esses dois cartuchos, completei toda a primeira geração de fitas do Pokémon. Quando eu achei esse Game Boy no LX, e eu achei que ele fosse original, tinha muita chance de ser pirata. O que eu digo pirata? No AliExpress, eu adoro coisas do AliExpress, mas eles vendem uma cópia quase que exata dessa carcaça. É até maldade, porque é para parecer igual. A única diferença é que o botão verde tem um tom um pouquinho diferente. O Nintendo dizem que dá para ver diferença, mas é muito pouca quando você compara nas fotos. Eu fiquei um pouco na dúvida, porque o adesivo, ele envelheceu um pouco diferente do que eu lembrava de como ele envelhecia. Ele está meio todo coladinho, e normalmente ele descola nas laterais. Não sei como que ele ficou nesse estado. Talvez o adesivo não seja original. O modo que a tela queimou também, me faz parecer que foi um Game Boy que foi bastante usado. Os arranhões nele, apesar de ser uma coisa ruim ter arranhão, me fazia pensar que podia ser original, e realmente era. Foi um achado. Depois que ele chegou, eu tive a ideia de fazer um quadrinho com toda a primeira geração. Porque aqui tem os pokémons da primeira geração, eu sei que o Zogipi, teoricamente, é da segunda. Mas quem assistiu o anime, sabe que ele aparece na primeira temporada ainda. Ele é como se fosse um pokémon desconhecido, algo assim que a Misty encontra, se eu não me engano, um ovo desconhecido. Bom, vamos começar a montar esse quadrinho dele, para o vídeo não ficar muito longo. Vem comigo. Alinhei tudo que eu vou colocar nele, e um por um agora eu vou colocar uma fita dupla face de velcro. Vou colar a parte que arranha, aquela parte de plástico mais duro, no Game Boy, nas fitas, porque elas podem encostar nessa madeira e arranhar um pouco. Mas eu prefiro que arranhe essa madeira do que arranhar a fita, do que o inverso. E na parte aqui da madeira eu vou colar aquela parte mais macia, para arranhar o menos possível o plástico. Eu já vi que tirar e colocar eles não machuca o plástico em nada, a cola não fica ali grudada muito forte. Inclusive a cola fica grudada bem fraquinha, eu tenho que depois colocar eles no chão e segurar por vários segundos para manter eles ali, porque depois de alguns dias já aconteceu dos Game Boys caírem. Então não é nada muito grande, porque o quadro é pequeno, então eles caem só a coisa de 5 centímetros e ficam ali paradinhos. Mas depois que eu tirei, apliquei bastante força no chão e devolvi, eu viajei outro dia por 10 dias, quando voltei estavam todos no lugar. Então já vi que funciona, é um método que funciona. A fita que eu uso, eu tenho um saquinho cheio de 3M, coisa para pendurar quadro. E esses são os dois rolos que eu uso de velcro. Descobri que esse daqui é um bom tamanho para todos, consigo aplicar na tampinha da pilha e também em todos os cartuchos. Vou usar ele como referência de medida para cortar o resto. Bom, agora que a gente tem todas cortadas e já com os lados opostos conectados, vamos só forçar um pouquinho antes da gente abrir, para garantir que o encaixe está bem forte, tenta sentir qual é o lado áspero e o lado macio. O lado áspero, como eu falei antes, cola no Game Boy, porque aí se arranha alguma coisa, arranha a madeira e não o plástico do cartucho ou do Game Boy. E aí 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 Hell yeah! Hell yeah! Vou dar uma forçadinha aqui. Uhlalá! Tá lindo. Maravilhoso. 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 Mas como eu já tenho um pouco de experiência com aqueles que eu já fiz ali atrás, eu sei que o ideal é que agora coloque no chão, porque aqui na mesa eu não tenho coragem de aplicar tanta força, né? Porque pode quebrar a mesa, ela é de vidro. Então eu vou ali fora e tento fazer isso aqui. Ou, quer dizer, eu vou fazer aqui, na verdade, o que vocês conseguem ver, se eu fizer aqui vocês não iam conseguir direito. Então eu vou ali fazer. Acho que apliquei força o suficiente. Podia ter sido mais? Podia, mas acho que foi suficiente. Vamos agora colocar ele aqui dentro da moldura. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Yeah! Insane and the Brainer. Adorei. Adorei. Ficou lindo. Maravilhoso. Vamos colocar ali no fundo e vamos ver como é que fica. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Yeah, maneiríssimo! Quem conhece, conhece, vê aquelas cores, vermelho, azul, amarelo, vê o Game Boy com detalhes no aro preto, os botões percebe que não são pretos, dá pra ver que é um pouquinho verde e um pouquinho vermelho, as fitas do lado tem formato diferente, a do jogo de cartas é preta e a outra de pingol, ela tem uma forma grande pra colocar uma pilha ali embaixo, que ele tem vibra, que como é pingol, combina com o jogo, adorei, tô muito muito feliz com o resultado, da hora, da hora. Galera, é isso, essa semana eu acho que eu vou conseguir postar 4 vídeos, talvez seja um recorde pessoal, eu gostaria de tentar manter durante o resto do ano, é bem, bem difícil, eu tô me esforçando bastante, já já vai, meio que acaba, não que eu não tenho exatamente férias, mas já já tenho clientes que eu tenho que resolver e aí talvez não consiga manter a mesma frequência, mas tô gostando muito, tô tentando fazer vídeo o máximo possível e entrar na minha rotina, eu acho que é algo importante, eu acho que é algo que eu sempre quis e tô me esforçando pra fazer acontecer. Quero aproveitar e agradecer você que tá assistindo aqui até o final, porque uma das minhas metas desse ano é chegar a 4 mil horas a assistir, e você que assiste até o final já tá me ajudando a virar um parceiro do YouTube. Se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, deixar um like, um comentário que eu responda todo mundo, me segue também no Instagram, na Twitch, é VictoriaMini, tem link aqui na descrição, tem link também do quadro de algumas coisas que eu usei aqui hoje, pô, valeu, muito obrigado por acompanhar, valeu mesmo, a gente se vê num instante.